Olá, jovens! Todos os vídeos que você vai ver no próximo mês serão patrocinados por Dona Filmica. Muito obrigado, Filmica, por acreditar no nosso trabalho, por apoiar a nossa comunidade, por apoiar o projeto de construção das nossas bibliotecas populares. Então, você que está vendo o vídeo aí, abre uma outra aba e já entra agora em filmica.com.br e conheça o serviço de streaming, com a maior qualidade de streaming do Brasil, que alia a revolução, a cultura, a arte, que traz documentários curtas e longas de todos os continentes, cinema autoral, da melhor qualidade e no precinho, tá? Se você colocar o cupom JOÃO20, o plano anual, que já está absurdamente barato por 120 pila, sai por 96 e essa diferença vem pra nós, vem pra construção do projeto de bibliotecas populares do tio. Mas, João, eu gosto de ver os trem na televisão. A televisão é grandona, o computador é pequenininho. Não se preocupe, Fire TV, Android TV e Apple TV, todos eles, já tem a Filmica disponível. Então, aproveite, porque no próximo mês, colocando o cupom JOÃO20, você tem 20% de desconto. Você colabora na construção dos projetos e você vai ter acesso de um ano garantido ao melhor serviço de streaming de cinema autoral que o Brasil tem a te oferecer. E pra você não dizer que eu nunca te dei nada, tirando todas as coisas que eu já te dei, eu vou te dar mais duas. Duas dicas do tio, se liga agora na tela. A primeira dica é o A Pequena Vendedora de Sol, uma produção senegalesa em coprodução com a França, com a Suíça e com a Alemanha. Um filme tecnicamente maravilhoso, que vai questionar papéis de gênero, que vai questionar a própria sociedade senegalesa. Um filme enternecedor. Nossa segunda dica é o documentário britânico de 1995 sobre a vida e obra de Frantz Fanon, Frantz Fanon, pele negra, máscara branca, com a grande atuação de Colin Seaman. O filme conta com a participação de Stuart Hall, de François Verger, de Romy Baba e traz a vida do grande revolucionário anticolonial argelino. Então, jovem, agora te resta uma escolha. Seja um bacana ou seja um banana, não seja o bananão do seu grupo de amigos. Assine a fílmica, mete o cupom JOÃO20, pega seu desconto, contribua com as bibliotecas populares e agora você está liberado para ver o vídeo. Beijo do tio. Estamos na China! Todos vocês que sempre quiseram aprender o mandarim que agora chegou a hora do melhor rolê possível para isso, conta para nós da promoção. Vamos lá, cara. Vamos lá, então. Eu tenho uma escola, para quem não me conhece ainda, eu sou fundador da Academia Wuhan de Mandarim, coloquei o meu nome, fiz como todos os comércios chineses que colocam o nome deles no negócio. E a gente tem como principal objetivo ensinar o mandarim prático para o brasileiro que está começando, porque eu tive a experiência de ir para a China a primeira vez, vir para cá, sem falar nada. Então, o foco é o que você precisa aprender primeiro para se virar na China. Então, a gente tem esse curso que é perene, a gente está com matrículas sempre abertas, mas no mês de junho nós temos a promoção todo ano no mês de junho porque a gente comemora aniversário em junho. A gente está comemorando seis anos de aniversário e está oferecendo seis anos de acesso para quem entrar agora. Então, se você acha que vai demorar para aprender o mandarim, você tem seis anos aí que consegue aprender tranquilamente do zero ao avançado. Isso aí é tranquilamente possível com o nosso material lá dentro. E aí você do chat que tiver afim de conhecer o Guhan Mandarim, é só meter o comando mandarim. Não tem erro. E você tem a garantia de 15 dias, você pode dar aquela olhada, ver se você gostou, ver se você não gostou, é tranquilo. Eu vou ser muito sincero com vocês, cara. Eu sinceramente duvido que quem quiser aprender mandarim e der a olhada não fique, o curso é ridiculamente completo. E os seis anos vão te dar, inclusive, uma possibilidade de um respiro para fazer o curso, porque quando você olha a primeira vez, você vê a quantidade de aula extra que tem no final, você fala, Jesus Cristo, eu jamais chegarei até ali. Mas nesses seis anos, você pode ficar tranquilo, que você vai chegar até o final do curso, porque é um curso gigantesco. Ele é muito grande mesmo, muito compreensível e ao mesmo tempo muito fácil, porque o Guhan tem uma puta didática, cara. Então você vai de pouco em pouco e vai angariando o seu conhecimento. Você sai ali do básico, do básico, do básico até chegar ao HSK 4. O que, inclusive, eu acho, cara, que eu nunca vi outro curso tão compreensivo, assim, de forma assíncrona no Brasil. Eu fico muito impressionado e você ainda estava me falando que ainda vai ter mais livro, que você está terminando o último. Vai. Cara, é porque assim, eu fiz o planejamento, mas eu entendo, hoje com experiência toda, que meio que idioma não tem fim de aprender. Então, o que acontece? Muitas pessoas acham que elas vão aprender tudo, tudo de um idioma num curso de idioma. Só que a gente não aprende português na aula de português. A gente aprende vivendo e vendo outras coisas. Então, o meu projeto para esse curso é sair fazendo vários mini cursos sobre temas específicos. Eu até comentei contigo um curso que eu quero fazer sobre conceitos políticos em mandarim que a gente quer fazer. Então, eu quero terminar o sexto livro, eu quero fazer isso, eu quero fazer curso preparatório para o teste de proficiência. A gente não para de produzir. Não é um curso que a gente vai falar, ah, está finalizado. A gente vai lançar mini cursos dentro da plataforma sempre que puder. porque agora eu estou travado no mestrado aqui, mas assim que eu resolver a minha dissertação, a gente continua a produção de material do curso prático. Mas não para de produzir curso e quem pegar os seis anos vai ter direito a todos esses acessos. Mas são um curso que eu vou vender depois esse material à parte, tentando tirar mais dinheiro das pessoas. Eu normalmente não faço isso. e o que acontece é que eu também não paro de fazer conteúdo, porque a gente tem um projeto de aulas gratuitas toda semana. Então, a galera que olhar o curso agora e por acaso falar, poxa, estou sem grana, por favor, não pega dinheiro com a Jota para comprar o curso. Não faça isso que o capitalismo exige de você. Você vai fazer o seguinte, o canal tem aula gratuita toda semana, tem o básico lá disponível. E eu digo assim, o que eu disponibilizo no básico é o que muitos cursos cobram mais ou menos o mesmo preço do meu curso. Então, eu deixo o básico do mandarim lá de graça e toda semana tem uma aula nova que a gente faz por temas diversos. E aí eu deixei algumas liberadas aí, tem aula de como pegar a hospedagem na China, tem aula específica e lá no curso é esse material extra que você viu que não para, porque eu estou há quatro anos fazendo aula toda terça-feira, toda semana de um tema diverso. Então, eu pego o mandarim da vida real, eu pego umas placas aqui que eu tiro na China e traduzo para a galera, explico o conceito. Então, o curso é muito, muito, muito completo. Eu vou deixar essa primeira parte da nossa conversa também, quando eu for lançar esse vídeo no canal, porque aí as pessoas vão poder tirar um pouco de dúvidas, conhecer um pouco do curso. eu acho que é bem importante, que é bem legal, tá? E agora a gente vai começar o documentário que são duas partes, né? Rumo à prosperidade, como o trabalho de base contribuiu para o salto milenar da etnia deixa eu contextualizar esse documentário. Contextualiza, contextualiza. Posso? Deve. Então, como você falou no início, né, que é do CRI, e eu queria divulgar essa página que o CRI, o China Radio International, é uma rádio chinesa, uma mídia chinesa, que eu conheço uma jornalista, a Isabela Xi, que faz um trabalho excelente jornalístico da China para o CRI em português. E esse documentário foi produzido por ela e pelo Renato, que é um brasileiro que mora aqui em Wuhan. Conheci o Renato também, tive a chance de esbarrar com ele no Brasil. E eles fizeram esse documentário que é sobre a prosperidade chinesa, a saída da pobreza de uma das últimas vilas que estavam na pobreza, né? Então, muita gente quando escuta falar ah, a China eliminou a pobreza extrema, né? E não entende como isso acontece. parece que é mágica, assim. Então, esse documentário, ela pegou um vilarejo, eles dois, né? Foram para um vilarejo de uma minoria étnica num lugar muito remoto, que a pobreza ainda era muito forte lá. E eles mostraram para a gente um pouco da realidade dessas pessoas, da cultura e de como foi que a China atuou para eles conseguirem sair da pobreza extrema na China. E só para dar um... Opa! Desculpa! Pronto aqui! Porque senão o Discord é terrível. A gente encosta dele e ele cospe a imagem para fora. Só para vocês terem uma noção, gente. A etnia aí é uma das menores etnias da China. Não chega a 10 milhões de pessoas, né? Eu sei que falar assim, é menor, não chega a 10 milhões de pessoas. É o contrário, João. Eu diria que é o seguinte, é a sexta maior, mas ela não chega a 10 milhões. É isso, né? Porque todo mundo é Han, né, cara? É todo mundo é Han, né? Exatamente. Então, assim, noventa e tantos por cento, eu acho que dá noventa e três, né? Noventa e dois para noventa e três por cento da população chinesa pertence à etnia Han, né? E aí você vai ter cinquenta e tantas outras etnias ali dentro, né? E a etnia aí não chega a 10 milhões de pessoas, né? Mas ainda assim, elas têm uma outra coisa também, né? Que elas têm uma questão regional muito demarcada, né? Então a etnia aí, por exemplo, é mais ali na região de Sichuan, de Yunnan, de Guiju, né? E quando acontece, né, de uma etnia ser majoritária num determinado lugar, né? Aí você tem uma região autônoma, né? O que significa essa região autônoma? Significa que nessa região autônoma as políticas públicas, o Estado vai ser todo controlado por essa etnia, para essa etnia, com essa etnia, né? Então assim, a língua deles volta a ser ensinada, vamos lembrar, né, que durante boa parte dos períodos dinásticos, né, a língua desses povos não podia ser ensinada na escola, eles não podiam falar a própria língua, né, eles não podiam ter acesso à sua própria cultura, às suas manifestações culturais, né, isso aconteceu tanto no século da vergonha como isso acontece antes, né, em alguns dos períodos dinásticos, que aí vai variando, né, porque às vezes você tem alguma etnia que está, né, mais em alta, digamos assim, dentro de um período dinástico que outro, e ela impõe a sua cultura, então no período Xin, por exemplo, os Manchu vão impor bastante da sua cultura às outras etnias, e isso foi variando ao longo do tempo, mas normalmente, né, isso não era permitido, né, e aí vem uma coisa engraçada da etnia Yi, e eu achei super legal você ter escolhido ela, que é uma coisa que é muito global, né, o carácter de Yi é o carácter de bárbaro, né, porque os Yi tem uma outra língua, né, que também é sino-tibetana, tá, então assim, eles têm uma outra grafia, né, a língua deles é um silabário logográfico, como são a maioria das línguas sino-tibetanas, mas eles têm uma outra grafia que é só deles, né, por mais que sejam muito próximos, tem vários logogramas, né, que são ali típicos do Xi, que só vão fazer sentido para o Xi, e eles têm a sua própria língua, e essa língua foi abandonada durante muito tempo, a cultura Yi também, né, ela não podia se manifestar tão abertamente como hoje ela se manifesta, então hoje em dia, nessa região autônoma, assim como é para os Uigures, ou assim como é para qualquer outra etnia que seja a etnia dominante de uma certa região, a língua Yi é ensinada na escola, a escrita Yi é usada publicamente, né, a cultura Yi pode manifestar suas tradições folclóricas e tudo mais, né, e os Yi são um povo que migrou para a China, de outras regiões da Ásia, e como eles falavam outra língua, e como eles tinham uma outra cultura, eles foram chamados de os bárbaros, né, aqueles caras diferentes, aqueles malucos do canto ali. Então, completando isso aí, a China, a galera que fala, que já ouviu falar tem milênios de história, e ao longo das dinastias eles têm vários nomes diferentes para povos bárbaros diferentes, né, que não necessariamente são povos bárbaros, às vezes o nome é povo não Han de origem de tal região, então você tem um nome específico para o norte da China, para os povos não Han do norte da China, da Mongólia interior, os Manchus, que em alguma determinada época, às vezes essa nomenclatura vira pejorativo ou não, e hoje em dia, por exemplo, é só para determinar a origem, né, então, no norte o pessoal se refere eles aos Hu, Huren, Huren, e o Yi, no caso, seria o nome para o pessoal do Sul, que não era necessariamente Han, e só para ter uma ideia, para a galera ter uma ideia da pluralidade e riqueza que tem o mandarim, antigamente, você tinha um ideograma para cada cavalo com cor diferente, por exemplo, então você tem o ideograma, você falou aí do mãe e cavalo, você tem um ideograma para cavalo, mas você tem um ideograma para um cavalo azul, com preto azulado, né, você tem um ideograma para cavalo marrom, você tem um ideograma para um cavalo branco, então, porque antigamente, cada ideograma era uma palavra nova, então a galera via alguma coisa e ia fazendo, então, o que é que acontece com o mandarim? O mandarim, ele é muito fácil de você se aprender o básico para conversar, mas quando você está falando de poesia, pegando um texto histórico, alguma coisa antiga lá atrás, você tem essa vastidão de vocabulário que o que acontece é que você precisaria conhecer esses vocabulários da história para entender bem do que é que se fala, mas nada que um dicionário do lado, alguma coisa assim, não resolva se a pessoa já entende o mandarim, então, essa parte da nomenclatura, da diversidade da língua, ela pega muito isso porque os próprios is, eles pegam parte do mandarim e vão criando o novo idioma, o dialeto vai funcionando assim, você vai misturar um com o outro e vai criando sotaque e os is, eles estão ali em contato já com os Hans, meio com o pé, eram quase dois mil anos, então, eu fui pesquisar a origem do povo Yi, eles têm um cara que migrou para lá, eles eram uma sociedade não patriarcal e depois viraram para patriarcal quando o ancestral deles teve seis filhos, tem uma história dessa de como os Yi surgiram nessa região e aí, essa galera estava sempre ali do lado das dinastias participando da China e os Yi também já e eles já aparecem no romance dos três reinos, porque eles já estão ali presentes na época da dinastia Wei, então, quem leu eles entram no período de guerra, quem leu o romance dos três reinos já viu falar ou já conhece pelo menos a etnia Yi e tem uma outra coisa que eu acho que linguisticamente é super interessante do pessoal da etnia Yi é porque a língua deles é uma língua muito louca no sentido de que ela fica entre o sino tibetano e o lolo birmanês que são dois troncos linguísticos ali e a Birmania que depois é o atual Myanmar que em inglês era chamado de Burma tem uma coisa ridiculamente engraçada que é o nome deles é escrita né eu não sei se você estava ligado disso cara eu acho esse um dos casos mais engraçados da linguística porque os primeiros europeus que chegam lá apontam para alguma placa para perguntar tipo como que vocês se chamam sacou e os caras falam Burma Burma nas línguas lolo birmanesas é escrita então por exemplo a língua Yi para o Xi chama Nosu Burma Nosu é como eles se chamam como povo Burma é escrita então os caras ficavam apontando para a escrita eles sim está escrito é uma placa está escrito e aí eles passaram a chamar os caras de escrita sacou e coisas maravilhosas do colonialismo tá ligado cara tem um outro caso que agora eu esqueci de onde que é se eu não me engano é da Escócia ou da Irlanda que era um monte que eles apontaram para o monte para querer dizer a sua terra como se chama e o cara virou e falou montanha e aí aquele lugar virou the mountain montanha sacou e aí depois chega um segundo povo e pergunta como que chama aquilo chama mountain montanha e aí ele vai na língua dele e fala montanha 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 sacou e no final o lugar chamava montanha quatro vezes sacou então assim é essas coisas maravilhosas que a linguística nos traz que é super divertido né e vamos começar o vídeo né querido que a gente tá aqui há 45 minutos falando para dar bom dia né então vamos começar o vídeo que eu ia chamar aí dá uai aqui deu uma travada a estamos no sudeste da China na província de Sichuan mais especificamente no distrito de Shidang Shidang como você pode observar fica às margens de um rio na base de um vale o vale que cerca toda a região essa região é uma famosa região de cadeia montanhosa no sul de Sichuan gente só para vocês terem uma noção aqui né ele está falando de Lianxian é da do pessoal da etnia tá a gente tem é desculpa que deu caiu a câmera aí né Guha ele pegou peraí não eu não sei como ele foi para o meu celular ele saiu do o Discord trocou a câmera para o celular acontece é raro mas acontece muito é raro mas acontece muito né é voltando para cá voltando para mim eu não entendi eu não entendi nada meu celular estava parado ali e essa foi para ele cara essa essa abinha é foda Guha essa abinha é foda cara essa abinha é foda né vamos pedir aí para o pessoal da CIA para dar uma maneirada tá os meninos da CIA aí estão rindo da nossa cara aqui já deu ó aqui está com uma câmera uma câmera certa agora foi não agora voltou agora está bonito aqui é cara o que eu estava falando é que Lianxan né que é essa região que vai ser a região autônoma cara é eu estava lendo um tempo atrás sobre ele só em Lianxan tem mais de um milhão de is cara ou seja se for pensar né que é uma etnia que não bate 10 milhões você tem ali 10, 12% dessa etnia inteira morando num único lugar né então e era um lugar né dos mais pobres né da China inteira então só para vocês terem né uma noção aí né de regionalidade para vocês entenderem melhor o contexto como já dá pra ver uma coisa que o pessoal sempre fala que mostra a China de verdade mostra o interior da China fica mostrando arranha-céu isso aqui gente é o interior da China tá essa é a parte pobre da China então vocês vão ver aqui é uma cidade ele falou o que ele chama de distrito é parecido com município porque o município ele vai ter a área rural e a área urbana vamos colocar assim né e aí esse distrito é toda essa região que engloba o centro urbano mas também tem vilarejos dentro de Chidã então ele tá visitando um vilarejo dentro desse distrito de Chidã que é como se fosse um municípiozinho então aqui ele tá falando que tem 136 aldeias no distrito de Chidã aí que tá no no texto na frente então pra vocês terem noção do que é a dimensão sobre o que é o documentário volta da China chega a ser misteriosa que eu não tinha muito acesso devido a localização isolada o desenvolvimento dessa região ficou obstruído por muitos desafios isso me deixa curioso sobre o que era a saída da pobreza para essa região aí as roupas típicas cara eu tô lembrando quando teve no TikTok aquela trend do pessoal que vinha caminhando normalzão na roupinha ocidental e de repente dava um efeito e era aquelas roupas típicas bonitaça assim cara essa foi uma das trend mais legal que eu já vi no no TikTok cara se vocês tiverem curiosidade velho procura velho procura mesmo cara porque é muito massa cara é muito massa de ver qual é a condição de vida de hoje esse processo de iluminação da pobreza abrirá uma nova dinâmica econômica e de que forma isso favorecerá as pessoas da região isso tá sendo muito rico isso tá sendo assim engrandecedor pra minha experiência de anos na China e tá sendo um aprendizado tanto na área da ciência que eu estudo da administração ali ó aqui em cima é a escrita deles tá aqui preto é mandarim aqui tá escrito em preto tá de mandarim tá em cima é deles é em cima é o maravilhoso Nosuburma né lembrando do país chamado escrita como eu havia contado pra vocês é essa é a escrita deles tá vendo e essa escrita durante muito tempo não podia nem ser usada não era ensinada na escola tanto que assim não são todos os ri que falam i né que falam no sul né é então assim hoje em dia isso vem sendo recuperado né e eram línguas que estariam fadadas a desaparecer mesmo né se não fosse tudo que a revolução alcançou pezem todos seus pesares no posterior aqui é o maoista chorando pelo que aconteceu depois a administração pública galera perguntando que está escrito é é um tipo um provérbio tipo um ditado uma frase né que a galera botou na parede é morando em casa boa e e e passando os dias bem é uma frase motivacional vamos viver bem e morar bem e viver assim a gente pode fazer uma tradução livre que é morar bem e viver bem né é quem quiser depois comparar voltar no documentário eu estou escrevendo aqui em diagrama o que estava escrito lá na parede depois vocês podem comparar coloquei no chat aí encontrei aqui ele é nativo de Shidan e tornou-se um empresário do setor rural e obteve muito sucesso talvez a história dele possa me tirar algumas dúvidas gente assim isso pra China é minúsculo tá é pra mim que sou mineiro né caralho eu tenho 230 mil pessoas seria a quarta maior cidade de Minas Gerais é pra lá não tá pra lá é pequenininho que cara só contar um negócio pra vocês que pra gente parece uma coisa meio estranha, né? Porque ele tá falando de saneamento básico. Saneamento básico é uma das maiores lutas da Revolução Chinesa, tá? O Mao falava de saneamento básico. Se você pegar o Governança da China 4, que é o último do Xi, você tem um texto que fala literalmente continuar a Revolução das privadas, é uma coisa assim, falando de saneamento básico, tá? Porque antigamente, normalmente, né? A fossa, inclusive, ela era coletiva, né? As pessoas não tinham um banheiro por casa, né? As pessoas não usavam isso, sabe? Então, isso é um rolê que é muito importante pra ele, saca? De saneamento, tá? Eu falei que é no 4, mas é no 3, tá? É no 3. Que é manter a Revolução das Privadas, que foi traduzido, literalmente, Revolução das Privadas. Por quê? Porque as pessoas agora têm acesso ao saneamento básico. então, pra gente, né? A gente ouve o cara falar assim e fica, às vezes, meio tal, é isso. E o Gal, que ama? E, João, ele tava falando, né? Literalmente, ele tava falando literalmente que era tudo mato ali, antes que era campos de plantação, porque o pessoal não tinha... Assim, depois da Reforma Agrária, todo mundo teve a sua roça, mas daí, pra virar um vilarejo com prédios, demora um tempo, né? Não é do dia pra noite. E aí, uma informação que eu lembrei aqui, o Ibi foi dessas etnias que tem cada um seu costume, suas tradições, foi a última a sair da escravidão, né? O que seria o escravismo. Entre eles, eles tinham um sistema de escravidão e, com a Revolução Comunista, eles aboliram totalmente os costumes. O Estado falou não, não vai ter mais isso aqui. E, ao mesmo tempo, você tem a contradição de substituir a estrutura social e econômica que tinha nesse modelo. Então, a galera ali entrou, né, pra República Popular da China pouco depois, eles entraram, aboliram a escravidão em 50 e poucos, então até a sociedade se reestruturar, teve a Reforma Agrária, eles receberam a terra deles, aí você vai ter que negociar a governança. Aquilo que a gente fala sempre que depois da Revolução, tem o dia após a Revolução pra arrumar tudo, isso demora. E essa região é muito remota, gente, é tipo assim, é um dos lugares quase indo ali pro Tibete, porque a China tem um relevo de... Eu tento descrever pra vocês, imagina uma pirâmide, todo mundo, eu acho que já viu uma pirâmide, coloca ela com topo ali no Tibete, com a fronteira com a China. E aí você divide essa pirâmide em três níveis, a montanha mais alta tá no Tibete, e ela vai gradualmente descendo pro resto do território da China. Imagina aí que o topo da pirâmide é ali na fronteira com a Índia e a pirâmide vai descendo o resto do terreno da China. Então essa área já é muito montanhosa, vocês podem ver. Então o acesso é difícil, antigamente pra chegar sem... Era jumento, o jegue carregando as coisas. Então pra chegar essa revolução que o Gil falou, é muito trabalho, é muito recurso movido pra um lugar que você tem pouca atividade econômica, pouca relevância, é a priori. Não é prioridade e ainda assim o governo tem a obrigação de desenvolver aquela área. Então hoje já chegou o trem bala. Então é... E lembrando que esse documentário foi de 2020, então já tem uns quatro anos e isso já deve estar bem diferente do que está hoje. E aí contar só mais um detalhe da etnia I, gente, pra vocês terem ideia, a etnia I tinha um calendário próprio, o ano dele só tinha dez meses, eram dez meses de 36 dias iguais, que eram baseados nos ciclos de colheita deles, que eles sempre foram ligados à questão da agricultura, sempre foi um povo muito ligado à questão rural, apesar de ser uma área muito rica, porque onde tem montanha tem minério, vocês estão vendo que montanha lá não falta. Foi no contato com os outros povos sino-tibetanos que eles adotaram o calendário Wei, que era um calendário já de 12 meses, mas o casamento arranjado entre eles, por exemplo, vigorou até muito pouco tempo atrás. Essas últimas gerações de jovens que estão tendo mais acesso agora, que estão rompendo com o casamento arranjado pelo casamento com amor, e aí tem a coisa mais engraçada de todas, que à medida que foi aumentando a prosperidade, o jovem, pra provar que ama pra caralho, ele quer dar um dote maior pra quem ele ama. E aí a prefeitura deles teve que baixar uma lei pra falar não, vocês estão desperdiçando dinheiro demais com um dote de casamento, o dote máximo será de 10 mil eu não sei se você viu essa, cara, essa pra mim foi uma das melhores que eu já tinha visto. Dom de Apolo é o que vai acontecer na segunda parte, eles vão falar disso aí, e só errou que a cifra é de 10 mil pra 100 mil, mas a galera vai ver isso aí. toca o vídeo aí. Não, é porque essa eu tinha lido, cara, e o dia que eu li isso, eu tô confundindo a cifra então, mas o dia que eu li isso eu falei assim, caralho, cara. Olha isso, gente, a linha era foda, a gente gastava oito horas pra chegar em Xendu, agora a gente gasta só duas horas e meia, igual a gente, né, gente? Igual aqui no Brasil, né, que a gente pegava o trem ruim antes, mas agora a gente tem trem bala em todas as cidades, né, acima de 200 mil, né, assim que funciona aqui, né? É meu amigo, o Levi Fidelix chegou na China antes, né, o aerotrem tá cortando de um lado pro outro. A aldeia de Wuhan é um exemplo claro da aldeia típica em transição. Você pode constatar que as pessoas que acabaram de sair da pobreza ainda levam uma vida muito simples. Os aldeões ainda têm forte na memória sua vida pregressa na pobreza, o que me deixa ainda mais curioso sobre como a aldeia tão pequena e discreta havia conseguido superar as dificuldades para se tornar o que é agora. Ó, perguntaram, parece uma região de clima seco ou é só a impressão? Normalmente, onde tem muita cadeia de montanha, o só pé da montanha fica mais seco porque a nuvem sobe, né, então eles costumam ter uma estação de chuva maior e uma estação bem seca, né, tanto que esse período de 10 meses dele era por causa desse ciclo de colheita, né, o calendário deles refletia esse ciclo de colheita, é óbvio, gente, que a medida que vai chegando, né, a tecnologia e tal, você vai conseguindo, né, aportar água de outros lugares e tal, mas o ciclo inicial de colheita deles era esse único ciclo anual de 10 meses por causa das condições climáticas locais. E outra coisa, apesar de estar numa área subtropical ali, mais pra baixo da China, esse território é bem no interior mesmo, gente, pra quem não sabe, Sichuan é uma das províncias mais internas da China, pro sul, então, tipo, do continente asiático, então, longe do mar, vai ficando mais seco, mais seco, mais seco. e como vocês estão vendo, a água está chegando? e como vocês estão vendo, o que vocês estão vendo? e como vocês estão vendo? pra gente que o processo antigamente era manual. Agora com esse novo sistema, precisa de três pessoas para fazer irrigação de toda a plantação. Gente, Mu é a unidade de medida, tá? De área deles, né? A gente tem o Li, que é a unidade de medida de distância, e o Mu mede a área, tá? E é muito irônico a gente pensar que a China é um país tão grande, mas as terras aproveitáveis em muitos lugares eram muito pequenas, né? Então aquilo que a gente considera no Brasil uma micropropriedade, na China era praticamente um latifúndio, né? As pessoas costumavam ter áreas de meio Mu, 0,8 Mu, o cara que já tava um pouco melhor na vida tinha um Mu inteiro de área, né? E você tá vendo o cara falar de 2.100 Mu e tal, isso é uma propriedade gigantesca pra um padrão chinês, porque muitas vezes a área agriculturável ela era muito pequena, né? Quanto mais nesse tipo de condição climática que a gente tá falando. Isso aqui é um problema, da cerca de 30,000 dólares. Aqui está o processo de 154,0 mil, então a gente está emaginada muito. Esse de 30,000 dólares é um 200,000 dólares. 200,000 dólares? Aqui tem quantos queعمam elas a gente torna? A gente da nossa área, a base de 200,000 dólares é 12,600,000 dólares. A gente tem 800,000 dólares, tá? Estou em Nyus da geração. Vem buscando maneiras de desenvolver a região Para ver aqui a atividade econômica Esse cara é o empresário de sucesso da aldeia Que está empregando quase um terço da aldeia inteira Nessa produção de oliveiras E para vocês terem uma ideia Como é que eu posso dizer Tiveram várias tentativas de produção Até isso dar certo Então você tem que encontrar qual é a vegetação que vai funcionar Qual é a... Que se adapta no solo Tudo isso para conseguir de fato Como a gente diz assim Dar certo e pregar todo mundo Então você tem que encontrar a atividade econômica que funcione Para a estrutura que foi desmontada há muito tempo Então foi tentativas Ele diz aí que foi a terceira tentativa de produção E sem tecnologia no início E o cara está lá metendo a mão Fazendo tudo Porque ele conseguiu uma empresa Que funciona como cooperativa Mas as terras das pessoas Um modelo que é interessante Que eu já vi aqui para o chá também A galera pega uma área dessa assim Como está mostrando na imagem E eles dividem o terreno De o que... Cada pedaço é de quem Mas eles moram em outra parte E separam essa terra de produção Mas junta todo mundo E aí marca Daqui para cá é seu Daqui para cá é meu Ninguém pega o de ninguém E eles produzem junto assim E coloca a galera para trabalhar É um jeito bem diferente de organização Do que eu costumava ver no Brasil Não sei como é que funcionam as unidades de perto do MST Mas a galera que faz isso Eles eram quase como o Sovcoz Ou seja, ele tinha uma gestão estatal E as pessoas lá dentro do MST E as pessoas lá dentro se dividiam Muitos produtores do MST Muitos produtores que tinham conseguido Com aporte para o MST E os que foram dando mais certo O cara que tem o latifúndio dele Contrata um tanto de boia fria E os caras estão lá em trabalho sem escravo É muito diferente do modelo ocidental Saca? Mas ainda é muito aquém daquilo que nós sonhamos Assim, eu no meu coraçãozinho Adoraria que este senhor fosse apenas mais um Das pessoas Que ele fosse o presidente da cooperativa Eleito pelos seus queridos camaradas E não o dono da porra toda Tá aí aberto Mas é muito diferente, por exemplo Do modelo vinícola Salton De escravização de baianos e argentinos A gente tá ali num rolê Que é quase que semi-cooperativista Por quê? Porque essas pessoas vão ter garantias Trabalhistas Porque principalmente a partir dos anos 2010 Houve um aumento muito grande Da legislação do trabalho da China Aquilo que a gente chamaria de direito O trabalho no Brasil foi escrito Colocado em lei e é forçado na China E para o interior A gente ainda tem esses modelos De semi-cooperativismo Onde igual o Wuhan falou Eles tem aquele pedaço Aquele pedaço é do fulano Aquele pedaço é do ciclano Aquele pedaço é do tal Mas tem uma parte Que ainda sobe Para esse cara Só para vocês entenderem Um pouco desse modelo Que é muito diferente do nosso Tem 60,000,000 Tem 80,000,000 E aí E aí, gente, vocês veem A diferença que isso fez localmente E vocês veem o aporte de tecnologia Que aí é o Estado funcionando como um todo Vocês não precisam de achar Que um belo dia O senhor O A.R. sentou com os seus brothers E falou assim Vamos desenhar uma fábrica Aqui nessa prancheta E construir com O nosso kitzinho de compensados É óbvio que isso aqui Demonstra O aporte das tecnologias Do Estado Sendo voltado para dentro do Estado Se tem uma coisa Que a gente tem que dar a César O que é de César É que Boa parte Daquilo que foi angariado Nas zonas exclusivas Na década de 80, 90 e 2000 Forçando este trabalho Naquelas zonas exclusivas Com a grande migração Isso depois de 2000 Vem sendo redistribuído Pelo interior da China Então você vê que o aporte Dessa tecnologia que chegou É um aporte vultoso São indústrias super modernas Os caras tem uma cadeia logística Que a gente não consegue Se quer compreender O Wuhan que mora lá Sabe disso Gente, a gente está falando De uma cidade de 200 mil Que para eles é super pequena Que tem um trem bala Que chega lá Que tem hubs multimodais Para mandar o bagulho Para dentro Para fora E aí o Elia Nilson Está perguntando Mas tio, e o teto de gastos E a responsabilidade fiscal A China vai quebrar amanhã É isso, sabe? Então assim Se houve um momento De grande exploração Para acúmulo E a década de 80 A década de 90 Começo de 2000 De fato foi Foram gerações chinesas Que se sacrificaram muito Para esse futuro Com muito menos Direito trabalhista Do que tinha hoje Com condições muito piores Com a migração interna Muito grande Migração essa Que esvaziou muito Desses locais Hoje em dia O cara não precisa mais Ir para uma cidade grande Fugir Migrar 2 mil quilômetros Para ter uma chance Por quê? Porque ele consegue Ter isso localmente Então é interessante também A gente ver Como que se deu Esse processo Nas suas idas E nas suas vindas Você vê que está Friozinho, né? Inferno Chegando Final do inverno O modelo de produção De azeite Da aldeia Uran É uma das formas De cooperativa Essa forma De produção coletiva Demanda responsabilidade De todos Com ajuda mútua Equidade Democracia E solidariedade Reunindo os recursos Comuns dos envolvidos E os levando A produzir juntos Em resposta A desafios E restrições Superando assim As dificuldades Que se apresentem Com essa forma De produção coletiva Também gera Uma riqueza Compartilhada Viabilizando o desenvolvimento Da sociedade local Como resultado É fato Que a vida das pessoas Aqui Realmente mudou E aí Como dá pra notar O rolê é super simples Mas é super digno Você vê a estrutura das casas Esse cara aí Já tem outra propriedade A visita à família De Batier Moutier Me causou E detalhe Uma propriedade Cincomu Uma propriedade Cincomu Na época Xim Significaria Que ele era O dono Da cidade O dono Da lei Saca Então assim Essa redistribuição De propriedade Foi uma coisa Muito importante Nós estamos Falando de famílias Que eram Tradicionalmente Esmagadas Pelo senhorio feudal Uma vida inteira E essas pessoas Sequer A maioria delas Tinha qualquer terra Elas eram servos Da terra Dos outros Quando elas tinham A sorte De uma família X ou Y Permitir que elas Trabalhassem Junto com aquela família Quem quiser Ver um pouco Dessa realidade Do que que era Essa China Do final Do século Da vergonha Eu recomendo muito Vocês lerem Na terra do servo branco Na terra do servo branco É um livro Bem interessante Que foi traduzido Há pouco tempo Aqui no Brasil Então você consegue Ler ele em português E ele vai falando De três gerações Que viveram O final Do Shin Toda aquela luta Intestina Desde Sun Yat-sen A invasão Nipônica E o começo Dessa Consolidação Da revolução Chinesa E ela é bem Interessante Para mostrar Para vocês Toda essa mudança Porque Parece Às vezes Pouca coisa Parece uma bobagem Mas é uma mudança Tão brutal Feita num país De dimensões Continentais Com uma população Gigantesca Que eu convido Vocês A procurarem Esse livro Ele foi publicado No Brasil Pela Estação Liberdade Vale muito a pena Forte impressão Como órfão Por causa da pobreza Ele acabou Não tendo acesso A educação Ainda muito jovem Deixou a terra natal Para trabalhar E ganhar a vida Em 2017 A aldeia começou A desenvolver A indústria Do azeite de oliva E nessa ocasião Ele retornou A terra natal Para trabalhar Olha o Apolo aí Olha o Apolo aí Pessoal Não precisa mais De abandonar A aldeia Para ir Ganhar a vida Pessoal Agora Tem oportunidade De viver Digital É isso Saca gente Isso é De fato Um fenômeno novo Para o chinês Essa volta E o que Que eu percebo Nesse documentário A gente já está indo Para o final Dessa primeira parte Mas assim Você tem Adaptação local Então não existe Uma solução única Para o país todo Então a galera Que fica oferecendo Assim Faz isso Que resolve A solução É Vai Vai fazer bitcoin Que resolve Para todo mundo Se todo mundo Fizer Todo mundo Vai ficar rico Vai plantar Isso aqui Que é a moda Agora Celulose É o que está Em alta No mercado Então vamos plantar Eucalipto Não Você tem que ver A realidade econômica Da região Tem que adaptar E Como é que eu digo assim Entrar Ramificar Você ir lá Em cada buraquinho Onde tem gente Vivendo Para entender A dificuldade deles E o governo Dá suporte Você precisa De toda uma cadeia Que funciona De comunicação A gente está Entrando Em uma região Muito remota Tipo assim É muito difícil Descobrir O que é que funciona Lá Trazer essa máquina Da Itália Fazer Aí falar Para o cara O cara saber Que tem oportunidade De trabalho Para ele voltar Da cidade Onde ele estava Sei lá Para onde ele foi Conseguir a vida Para falar Não Agora eu volto Para a minha terra natal Onde aqui é meu costume Onde ele não é Minoria étnica Nessa área Porque na outra cidade Ele era Então não tinha ninguém Do costume dele Tem isso também Que é agravante Então agora eu posso Voltar para o meu costume Para a minha terra Para a minha cultura E ficar aqui Porque nem todo mundo Quer migrar A maioria das pessoas Migram Porque não tem Condições Migra por necessidade É isso Eu imagino Que na região Eles devam Ter acabado Indo para Shendu Porque Shendu Cresceu para caralho Shendu Virou um negócio Enorme Gigantesco Futurista Shendu ou Chongqing É Shendu ou Chongqing Chongqing é uma cidade É um distrito federal No meio de Sichuan E Shendu é a capital Para quem não conhece Da China E virou uma coisa Assim Gigantesca Que teve um crescimento Nas últimas décadas Que foi um bagulho Gigante Eu acho que hoje em dia Já tem quase 10 milhões De pessoas lá Não é uma coisa assim É um negócio Bem grande mesmo Shendu Eu acho que é Uma das maiores cidades Da China Em área Então eu estou ligado Que lá é um bagulho Assim gigantesco Eu imagino que seja O polo de atração regional Não é um bagulho Não é um bagulho Sim Você vê que ele é um homem que conseguiu um grande sucesso na região, cara, porque a renda dele de 70, 80 mil yuan ano é uma renda considerável, tá, cara? Considerável. É tipo, é de 6 a 7 mil, no custo de vida da região, isso daí ele consegue viver tranquilamente bem, sem passar fome, sem luxo, mas também sem nenhum perrengue, e outra coisa é que ele consegue criar os quatro filhos, que acabou já a história de filho único, né, gente, que não é válido para todas as etnias. É, e era isso que tinha que pontuar também, né, nem toda etnia tem, eu acho que para os ii nunca foi, inclusive. Nunca foi, eu ia pontuar isso, né, então possivelmente para as minorias étnicas nunca foram, isso com certeza só foi para os rãs, e talvez alguns limites não igual para os rãs, para outras etnias. No caso do ii, eu acho que isso nem teve, teria que pesquisar a política para cada etnia, mas teve aí que eles não impedem, o cara tem quatro filhos, cria os quatro filhos com esse, com esse, com essa renda dele, né, e uma coisa que eu descobri aqui é que o ensino fundamental na China, ela é gratuito, o ensino médio e o ensino superior que paga, tá? Então, o ensino fundamental todo na China você encontra gratuito, pode ir. E aí você vê que massa, né cara, o cara teve que sair novo, teve que imigrar, né, é um homem que bate idade aí comigo, né, então vai ser um homem da década de 80, ou seja, vai ser o cara que pegou esse momento, né, do recuo com o Tang, do momento de grande concentração de massas nas grandes cidades, o momento das zonas exclusivas, o momento onde a gente teve uma migração quase que diagonal, né, da China, do pessoal todo saindo do interior e vindo para a costa, né, e ele hoje consegue regressar e vislumbrar para os filhos uma outra possibilidade de vida que ele não teve, sacou? Porque, gente, vocês não têm noção, saca, velho, do que esse maluco deve ter passado nas cidades, cara, porque a gente tá falando de uma época que não é a China que você vai hoje e você tem uma dignidade de moradia em qualquer cidade grande que você vai, você pode pegar o metrô e no distrito, na casa do caixa-prego, que o prédio vai tá lá bonitinho e a moradia vai tá lá bonitinha, não, essa galera chegou, chegou em massa comendo o pão que o diabo amassou, se organizando no que eram uns favelaço mesmo, mesmo, né, então, assim, você vê a dignidade que esse cara tem, cara, eu que sou pai, velho, vê esse cara abrir um sorriso numa casa cheia de livro e falar, ah, não, meu filho vai estudar legal e tal, não sei o quê, cara, porra, só quem é imagina, né, cara? Oi, João, o livro que tá em foco ali são os Três Reinos, né? Ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, é o Apolo funcionando aí novamente, né, a gente falou, mas, assim, eu imagino que deva ser, assim, gente, primeiro, né, é um dos quatro grandes clássicos da literatura chinesa, né, então, assim, é muito comum mesmo, né, que além dos livros, por exemplo, sobre amor filial, que é uma coisa que perpassa todas as etnias na China, né, além dos grandes compilados de poesia, né, que foram feitos, né, nas dinastias do que seria pra nós o período medieval, que é muito comum, né, as famílias chinesas terem esses livros e tal, que faziam parte da educação clássica, antigamente, do mandarinato, que ainda permeia muito, né, toda a família chinesa, eu tô rindo do Gabriel falando, eu sou o Timichu nos Três Reinos, né, esses quatro grandes clássicos da literatura, cara, são livros que, assim, é muito comum todo chinês estudar na escola, ler as versões sinópticas, esse que tá aí, com certeza, é o sinótico, tá? Porque o original, meu irmão, é um bagulho desse tamanho, são 2.500 páginas na versão que eu tenho traduzida. É óbvio que o mandarim é uma língua muito menor, muito mais concisa do que as línguas ocidentais. Então é comum, por exemplo, você ter duas páginas numa língua ocidental e você ter meia página em mandarim, né, quando você vai colocar. Ainda assim, são romances bem extensos, né? Então, assim, mas esse também vai ser um romance que, com certeza, nessa região em específico vai ter todo mundo lendo, porque é a estreia deles nos romances chineses, né? Porque eles chegam nesse período. Eu consigo ver que tá desfocado ali, o livro laranja com a tira bege, assim, no meio, é A Viagem Oeste. É A Jornada Oeste. É A Jornada Oeste. Então, com certeza, os Foras da Lei do Pântano... Ele tem os outros dois. É, aquela coisa. Se tem o Jornada, vai ter o Fora da Lei do Pântano em algum canto dessa biblioteca dele também, tá? A gente tá garantido que o homem tá comendo cultura. ...do mundo, uma fenda, um espaço pra um desenvolvimento diferenciado, onde a prioridade agora é o desenvolvimento humano, a qualidade de vida das pessoas, de realmente dar uma condição de dignidade. é isso que eu encontrei ali. Pessoas que eu encontrei ali. Pessoas que estão encontrando dignidade na sua vida. Essa aí, óh, isso aí já quer conhecer o mundo. E a gente tem que comer todos os alimentos. Eu também gostaria de fazer isso. Bom, tudo bem? Obrigado. Muito bem. Muito claro aqui, ao conversar com as pessoas, o quanto a todos têm esse sentimento de que o processo de desenvolvimento foi um grande salto. Foi um salto que foi inesperado, que em poucos anos a vida mudou muito. A qualidade de vida se elevou de forma muito eficiente, muito... As pessoas passaram a viver com qualidade, né? Mas como eu queria fazer mais de uma vez, como o de um 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 de um. E aí gente, vocês vêem que coisa maravilhosa, né? Porque na escola elas vão aprender a língua delas e também vão aprender o mandarim. Mas o primeiro ensinamento vai ser na própria língua, cara. Imagina isso, cara. Imagina se a gente conseguisse dar no Brasil aos nossos povos originários, né, que a gente destruiu. Cara, a gente fala assim, ah, uma etnia pequena, nove milhões, oito milhões. Quantas etnias no Brasil hoje não tem doze cara? Vinte cara. Cinquenta cara. Que a língua morreu. Né? E, velho, a pessoa poder ir na escola, aprender a língua dela, da cultura dela, ter essa dignidade, meu irmão. Que pica, velho. É absurdo. A diferença, né? Eu fico aqui porque pra ensinar pros alunos, pra ver essas coisas, eu fico estudando o povo. E as etnias da China pra apresentar. Quando me perguntam no Brasil, eu fico, cara, eu não sei as coisas do meu próprio país. E o que me fica triste assim, eu saber da China e não saber do Brasil, até que vai porque a minha especialidade é o mandarim e eu estudo a China. Mas eu não conhecer outros brasileiros que conheçam a fundo as etnias. Tipo assim, diz aí a diferença do Pataxó pro Guajajara. A galera não sabe. E a gente não ter acesso fácil a isso é um negócio, pra mim, entristecedor. E quando a gente vê a China, a galera fica acusando, ah, genocídio. A China fala hoje pros Estados Unidos, fala, genocídio é o que vocês fizeram na América, cara. A gente que tá lutando pra preservar o que tem. E eu já soube de, agora, que o próprio plano, o próximo plano do governo é digitalizar tudo, né? Eu vi agora o fio da ISIS, inclusive eu lembrei que a próxima meta do governo é digitalizar todas as partes da vida do cidadão. Colocar a terceira idade incluída digitalmente e tudo. E eu já ouvi, agora eu não me lembro onde, que a China está usando as IAs, todas as tecnologias, pra preservar já idiomas de todas as minorias que eles têm pra fazer acervo disso. Então, a gente, em parceria, já podia estar fazendo um movimento parecido, tentar ver o que eles estão fazendo lá pra fazer igual. Assim, pra mim, hoje, um dos caminhos de salvação do Brasil é a China. Não tem outro melhor parceiro pra gente. Muito também, o quanto a estrutura dita dinâmica. Então, a construção de estradas, o trem rápido, acabou conectando as grandes cidades e aproximou o desenvolvimento pra região. No entanto, você ainda se depara com alguns desafios, né? A primeira é como esse novo ciclo econômico pode gerar oportunidade de inclusão pra juventude dentro dessas vilas, dentro dessa região. E como isso pode elevar a qualidade de vida também local. Isso são desafios grandes pra esse novo ciclo que se aproxima. E é o que eu vou buscar entender. E aí, agora a gente vai ir pra segunda e última parte do nosso documentário. Antes disso, eu vou só aproveitar aqui pra responder o BK, né? Que ele falou, porra, agora é torcer pra que esses jovens que não viveram as durezas não virem esses MBLers, igual às vezes acontece em Cuba, que os jovens cospem no avanço da Revolução, né? Então, assim, aquela coisa. Existe gente que cospe? Existe muito liberal? Existe. Existe por quê? Porque eu ouvi uma guinada gigantesca à direita, depois do Hago Fang, com o Teng então mais ainda. Agora, uma coisa que a gente tem que falar, e que a gente precisa de ser muito sincero nessa análise, é que, por mais que se a gente pensar assim, porra, beleza, tava aqui, a câmera invertida, eu tenho que pensar a mão. Tava aqui desse lado com o Mao, aí veio pra cá com o Hago Fang, foi indo com o Teng, foi indo com o Teng, beleza. Do Xi, voltou aqui um pouquinho, tá? Principalmente na parte interna da China, tá? O período do Xi Jinping é um período em que aquilo que se tornou dentro do partido a sua linha esquerda volta a ter algum controle e depois volta a ter controle absoluto do partido pra dentro. Tanto que a linha direita do partido se refugia nas relações internacionais, se refugia no comércio exterior, né? Você for pensar assim, gente, o Li Keqiang, se tivesse nascido em qualquer país que não fosse a China, seria considerado um grande neoliberal, saca? Então, assim, a linha direita do partido, a mais arraigada, né? Que, inclusive, pessoas que estão muito à direita do Teng, tá? Muito à direita do Teng, né? O Teng a gente pode ainda chamar de revisionista, né? Tem gente que tá tão à direita do Teng que nem mais é revisão, sabe? Ainda assim, pra dentro do país, essa linha esquerda, que obviamente tá muito mais à direita do que qualquer linha moderada do período do mal, não vou nem comentar da linha esquerda do período do mal, né? Essa linha consegue tomar a política interna dentro do país e ela vai encabeçar diversas mudanças, gente, que a gente tem que bater palma porque os caras fizeram e a gente tem que reconhecer a materialidade da prática. A China hoje refloresta mais do que uma Irlanda por ano. Nenhum país do mundo faz algo remotamente parecido. A China hoje tem uma legislação trabalhista infinitamente melhor que a nossa, do que a nossa, sabe? A China, de fato, prometeu e cumpriu tirar as pessoas da extrema pobreza e tirou durante uma pandemia e antes do combinado. Então, assim, isso, cara, é material. A gente pode discutir todo o resto. É indelével que houve um rebaixamento brutal de linha. Eu, sinceramente, acho que deu certo muito mais por sorte do que por plano, sabe? Não é que o Teng falou assim, não, vai ser assim, tal, e depois vai... Sabe, gente? A gente não pode pegar a coisa a posteriori e jogar o resultado a posteriori como justificativa pro que veio antes. O fato de não ter se perdido tudo não significa que vale a pena apostar tudo, saca? É aquela dica que eu dou pro jovem. Estou bêbado, devo apostar meu toba no truco? Se pá, não. Se pá, não. Né? Então, assim, a gente tem que entender essas diferenças. Mas, assim, cara, a gente vê um bagulho desse, velho. É um negócio que a gente pensa assim, Cara, esse era um dos países, um dos três países mais pobres do mundo há 75 anos atrás. Esse era um país que, apesar dos ganhos da Revolução, olha o que foi a vida do pai, olha o que vai ser a vida dos filhos, cara. Né? A pauta máxima, a gente não pode abandonar as outras no meio do caminho, não. Tá? Então, quero te agradecer demais, mano, pelo documentário. Quando você falou, eu falei, ok, não posso ver. E eu tô, assim, sabe, positivamente, é... Surpreendido com a grandeza do rolê, cara. Lindo, lindo mesmo, cara. Quando você coloca aí a parte 2, eu ia comentar que... Acho que eu até esqueci o que eu ia falar, mas tentar lembrar aqui... Poxa, eu tento lembrar... Ah, sim, você falou da volta, você tava falando da transformação do pai pro filho, e eu queria só apontar que essa vila, eu arrisco dizer, eu apostaria, já que bete tá na moda, e não caiu em bete, mas... É, em moda de bete, porque esse vilarejo mudou muito, as pessoas não têm noção, elas estão pensando que talvez foi da geração do pai pra agora. Mas eu diria, recentemente, tá, gente? Não é dos anos 80, como o João tava comparando. Estou falando de 15 anos atrás, provavelmente esse vilarejo não tinha nem telefone público, tá? 15, 20 anos atrás, pelo que eu pesquiso da China recente, nem telefone público tinha nesse vilarejo, porque eu já vi em outros filmes referências, assim... Eu lembro de um filme de 2009 que o cara colocou isso no filme pra pontuar que a vila era remota. Ele, tipo assim, a mulher migrou, né, uma menina jovem migrou pra trabalhar em Xangai, e a forma dela se comunicar com o pai era mandando uma fita cassete gravada pra ele escutar a voz dela. Porque representando que não tinha telefone público no vilarejo do pai. Isso, o filme de 2009, que não era de época. Então, esses locais remotos, era do nada, era tudo mato, como o cara falou, pra ter trem, bala, estrada e coisa de 15 anos nesse período do Ushi. E pra reforçar, mostrando realidade prática aqui, que o tio fala, né, a teoria do Ushi trouxe de volta quase pra esquerda. Quando eu cheguei aqui no ano passado, era comum ver em todo lugar da cidade aqui em Hangzhou essa propaganda que eu vou colocar aqui na câmera, que eu não sei se dá pra ver, mas é o bandeirão dos principais pontos turísticos da China, eu tirei essa foto, que tá escrito embaixo, é, não esqueça do espírito inicial, né? Afasta um pouquinho pra trás pra galera ver o escrito. Perfeito, 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 perfeito. É o que eu tava vendo com o delay. Então, não esqueça o coração inicial, o sentimento inicial, e mantenha em mente o objetivo. Então, o cara tá resgatando os valores lá do início, que é, tipo, tá escrito assim, que é, não esqueça o espírito original e vamos manter em mente, né, não esquecer também o objetivo da gente. Então, ele estava em todos os lugares da cidade. Eu vejo a galera que vem pra China, mora na China e fala, não, a China é capitalista. Cara, não tem como discutir isso quando você olha pra realidade material da China. O que o tio fala, a praxis é a verdade aqui. Quando você vê isso, o que o partido faz de... divulgação e de execução é surreal, é discutível o que eles estão construindo hoje, tá, né? E aí, cara, a gente lembra, né, que o próprio Mal falava, né, que esse período de transição, né, é um período de disputa, né, que vai ter idas, que vai ter vindas. O próprio Mal falava que poderia durar século, né, e se a gente teve essa ida rumo à direita e a desconstrução, né, e a volta de várias bases e vários alicerces do sistema capitalista pra dentro, a gente tá tendo agora um outro momento, né, que é uma volta. Por mais que, às vezes, ela ainda seja tímida em algumas coisas, gente, depois vocês me mostram qual o outro país do mundo que condena bilionário, saca? Então, assim, porque a gente vê todos os países produzindo, a gente vê poucos países condenando, né, a gente vê certas iniciativas que já são um pedaço de um caminho de volta, saca, cara, pra aquilo que pode ser no futuro, né, e os chineses também, cara, os orientais têm uma outra visão de temporalidade muito diferente da nossa, muito diferente da nossa, saca? Então, nós estamos falando de uma cultura, cara, que é uma cultura plurimilenar, né, e os caras não têm a pressa que a gente tem, cara, saca? Eu não esqueço, velho, eu trabalhei com uma embaixadora que serviu na China no começo da década de 80, e quando ela tava servindo lá, eles acharam perto de Beijing, onde hoje fica perto ali do aeroporto de Beijing e tal, eles acharam lá em escavações arqueológicas, não sei quantas tumbas, não sei quantas cavernas, não sei quantas coisas lá, de um reino mais antigo que eu não lembro qual que era, e eram seis coisas que eles acharam, e aí os caras viraram e falaram assim, não, nós vamos abrir uma, porque é importante, né, pra gente ter o estudo, pra gente poder ver o que vai fazer, né, pra gente conhecer, e vamos deixar cinco fechadas, e daqui a cem anos o povo chinês decide se precisa de abrir uma segunda ou não. Cara, vocês conseguem imaginar em qualquer lugar do Ocidente os caras acharem seis cavernas, cheia de tesouro arqueológico, caralho, a quatro, e no outro dia de manhã não tá a seis aberta e metade sendo vendida no eBay? Né, então nós estamos falando de um povo aqui, gente, que tem outra concepção temporal, outra concepção temporal, saca? É, o fato de você falar assim, não, vou abrir uma só, e vou manter as outras cinco seladas, porque elas não pertencem a mim e a minha geração, elas pertencem ao povo chinês, e o povo chinês precisa de decidir, precisa de deliberar, com essa aqui nós já vamos conseguir estudar coisa pra caralho, aprender coisa pra caralho, e no futuro eles talvez tenham outras técnicas, tenham outras coisas a ver, que a gente pode estragar se a gente mexer agora com a nossa tecnologia do presente, gente, vamos deixar isso pro futuro. Isso mostra, cara, muito, muito, muito uma outra mentalidade, eu não tô falando aqui que tá certo, que tá errado e tal, mas eu quero que vocês percebam como que é outra concepção, é uma concepção de tempo, de duração, saca? que é completamente diferente da nossa, né, que é muito imediata, saca? Então, eu acho que também pra gente tentar entender, né, essa cultura a gente precisa de compreender minimamente esses eixos culturais que são tão diferentes, né? E aí aproveitando, né, o ataque de oportunidade, uma das melhores formas de você fazer isso, é fazendo o curso de mandarim desse homem lindo e maravilhoso que tá aqui embaixo, né, que tá na mega promoção, seis aninhos pelo preço de um até o final de junho, e segredo, o Guhan não está ouvindo, eu tampei o áudio dele, você ainda pode usar o meu cupom e ganhar desconto sobre desconto, tá? É só meter o comando mandarim aí no chat. Vamos começar a segunda parte, meu querido? Eu tenho uma pergunta, o que é 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 o que é? Eu gostaria de agradecer e agradecer a todos os seus amigos. Por exemplo, se o povo tem algum problema, ele vai ter uma primeira vez para o governo. E o governo vai responder com os deputados. E a gente vai falar sobre isso. Isso deve ser resolvido. Vamos ver o que a gente trabalha. Cara, aqui eu quero mostrar uma coisa que para mim é maravilhosa, para mim é tocante. Que é como que certas construções, uma vez que elas acontecem, elas não voltam mais. Eu vou pegar dois livrinhos aqui, gente. Vou pedir a paciência de vocês. Dois segundos. E aí minha câmera vai ficar maluca e... Não, voltou. Voltou. A câmera ficou de boa. São dois livros traduzidos, tá? Mudanças na Vila Li, do Shaoxu Li. Tá? E o sol sobre o rio San Kang, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês conseguirem ver. Do Ting Lin. Esses dois livros aqui são livros clássicos daquilo que é chamado de realismo chinês, tá? Esses livros foram escritos na década de 40 e de 50, respectivamente, tá? E eles falam de como que o processo revolucionário ao ir libertando os locais foi mudando a perspectiva de vida, de construção de grupo, de relações sociais ali dentro. E se vocês lerem qualquer um desses dois livros, vocês vão ver que eles vão estar falando do que esses homens estão falando em 2020, né? Da organização do povo em que eles se sentem à vontade nessa construção coletiva, saca? De um se preocupar com a família dos outros, de um se preocupar com o bem-estar da coletividade, de quando há problemas de ser deliberado juntamente, tá? Porque antigamente, gente, a justiça era ministrada pelo senhor feudal. Então, por mais que você tivesse no mandarinato pessoas que eram, né, designadas para ser juízes, todos eles respondiam ao mando de quem tinha a grana, de quem pagava o processo, de quem mantinha o ópio circulando, de quem tinha o poder, tá? Então, essas pessoas, esses camponeses, esses vilarinhos, né, que viviam nessas vilas, eles não tinham acesso a uma justiça de verdade. Quando eles tinham um problema com alguém que era de uma classe superior, eles tinham uma garantia de que ia dar ruim. E onde o partido passou e libertou, o partido mudou essa ideia de justiça e voltou para essa construção coletiva. E você vê essa construção coletiva vivendo até hoje, né? Então, assim, você vê que por mais que às vezes a gente tenha, né, alguns regressos na questão econômica e tal, tem certas sementes, cara, tem certas coisas que quando são plantadas, quando são feitas, cara, elas florescem. Então, eu acho belíssimo, saca? A gente lê uma literatura de 1940, de 1950, e aí o ocidental, filha da puta, enche a boca para falar isso é propaganda, isso nunca existe, não sei o que e tal. E aqui você tá vendo uma outra coisa que não é o foco em 2020, né, daquela sementinha que foi plantada lá atrás. Olha a dignidade. Olha a dignidade. Só um complemento aqui, João, para o pessoal entender da política da China. Ele falou da divisão administrativa, né, que essas aldeias têm quase 700 mil, espalhadas no país todo com lideranças, e mostrou aí o secretário do partido que tá responsável pelos problemas. É essa menor unidade administrativa da China que tem eleições diretas, galera. Então, na China, para quem tem curiosidade, esse líder, depois de escolhido, ele pode tentar o próximo nível e vai seguindo de acordo com o que o partido achar que ele tem capacidade para fazer e não necessariamente preso à localização. Então, vai pela competência dele. Se o cara é um engenheiro agrônomo e fez as oliveiras dar certo aí, como líder do partido, e ele quer para o próximo nível, aí essa galera que foi eleita pela população vai decidir se ele que vai representar, vai concorrer ao próximo cargo, e o partido pode mandar ele como desafio falar, ó, temos outra região com problema agrícola, vai lá resolver o que tu faz. Aí manda ele para o outro lado do país para ver se ele vai, ou como secretário, como cargo que ele concorrer. Mas isso é depois que ele já fez um serviço de nível de base para mostrar que ele é competente. Não tem alguém que não tem histórico nenhum político subir direto na China para um cargo que exige maiores responsabilidades para lidar com milhões e milhões de pessoas. Não, começa num vilarejo assim. Todo mundo, todo mundo do partido, do chi até qualquer cargo, começa daí esse menor nível de divisão administrativa. Inclusive, só para complementar isso, o 20º Congresso, que aconteceu agora há pouco tempo, foi o Congresso que elegeu o maior número de, entre aspas, cientistas para o Comitê Central. E aí, quando a gente fala cientista, gente, não é só o cara do laboratório de física teórica, não. Nós estamos falando de historiadores, cientistas sociais, agrônomos, matemáticos, físicos, médicos, biomédicos, e o cara dá quatro. Então, vem se tornando também uma tradição no país, que muitas vezes essas pessoas que conseguem subir, que chegam lá em cima, são pessoas que, à medida que vão conseguindo angariar esses trabalhos práticos, também vão coligando aos seus trabalhos teóricos. Então, assim, o cara é um agrônomo local, conseguiu uma coisa muito legal. O próprio governo também, muitas vezes, não só deixa ele subir, como fala, vai subir e vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, vai pegar essa sua pesquisa e vai levar para dentro da academia, onde a gente vai poder desenvolver junto, ver a aplicabilidade em outros locais. Então, esse é um sistema que coliga esses rolês, assim, o tempo inteiro. E isso é muito, muito interessante. Você pode deixar com palco, porque ela se levantou bastante do outro grupo enquanto ela precisava subir um de tudo. Isso aqui foi o que eu me antecipei, viu, jovens? Que eu falei que o pessoal começou a ganhar dinheiro, começou a casar pro amor e ficar louco de dote, tá? O pessoal ficou louco de dote lá, começou a casar pro amor e entupir a galera de dinheiro. Gente, a bateria do meu fone bluetooth tá acabando, eu vou só trocar o fone aqui, porque eu achei que eu tinha carregado, mas eu não carreguei. E pra você que tá falando, ah, o fone do tio é muito chique, fique tranquilo, este não é o fone que você está achando que é. Esta é a versão paralela do fone que você está achando que você é e a bateria acabou, tá? Então, o tio agora tem que pegar o fonezão de madeira dele aqui, com o cabo gigante de 3 metros, que eu vou com certeza passar por debaixo da cadeira e cair daqui a 2 minutos, igual eu faço todos os dias, tá? Pra eu continuar ouvindo o documentário e o menino Guhran aqui. Deixa eu só ver se ele já... Foi, foi. Ó, eu, eu vou cl minha filha, ó, tchau, tá? Olha só eu assisti parte. É. Vai fazia quindi os senos , com estelin pasta, vai prejudicar o fonezão. Você tá lá pra eles. Você tá dois anos de olds. Essa gente tem a Kitchen precisa развит, às vezes vai ficar com as um s Phone callos rata. Porque, antes de cinco white falso, o Deus II daqui,оном de Céu ccero é um filho a Mart tio branco de 4critas. Ein bija de um es alimento de uma casa para houver celalhata... Esta família me informou que desde a promoção da Iniciativa de Transformação das Tradições e costumes sociais, foi definido o valor máximo para o dote de 100 mil RMB. Dessa forma, os membros da família ficam livres da pressão financeira causada pelo alto valor de dote e usam o dinheiro, que economizaram, para renovar a sua casa, melhorando com isso suas condições de vida. Então, a gente vê a complexidade do problema, que é tipo assim, você tinha uma estrutura da etnia, que era um caso bem particular, aí você muda todo o sistema, porque você não vai permitir escravidão, algumas coisas acontecendo, e você tem que adaptar todo o costume, e aí você tem a questão do dote, que você também não vai proibir as pessoas de terem dote, e nessa etnia, pelo que ele mostra, fica assim, a família que tem dois, três filhos, você tem que pagar dois, três dotes, e a família ficava submissa à família da noiva, devendo dinheiro, sem poder fazer muita coisa para fazer um casamento. Então, o governo tem que resolver esses problemas sociais e também, ao mesmo tempo, não destruindo as tradições. É mais uma contradição local que você não é simples de se resolver, não é um negócio que as pessoas pensam que, ah, estalou o dedo, resolve fácil, você tem que ver o que é que a sociedade, o que é que eles ali querem, para ir negociando e vendo o que dá para fazer. E agora eles estão chegando, finalmente, no estágio onde a sociedade, as pessoas conseguem casar e conseguem pegar esse valor e... E lembrando, né, que esse é o valor máximo, tá, gente? Tem gente que hoje em dia vem praticando dotes menores, né, inclusive é uma recomendação que o dote seja de 10 pau, 10 mil, né, e que o 100 mil é o valor máximo, né, que esse dote pode fazer. E além disso, gente, antigamente, era a tradição do povo ir que os casamentos fossem arranjados pela família, tá, para manter os laços, para manter as estruturas de poder, tá, para isso que servia, sacou? E agora, não. Essas novas gerações já podem se casar por amor, né, mas ainda assim, eles querem manter uma parte da sua tradição, né, que é esses festão de casamento, e as festas são gigantes, é um negócio de doido, assim, saca, cara? São as festas que servem 20 pratos diferentes, chama a aldeia toda, é farro o dia inteiro, é um negócio de doido que os caras fazem, assim. Olha o dom aí de Apolo, vamos ver aí como é que é. Então você observa aquele vice-líder que, entendendo o problema de uma família, ele aborda essa família... E aí 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 E aí